Tutorial de como zerar Mario. Primeiro você quebra o Yoshi, depois você quebra o Mario, e aí você vai pro mapa. Aí no mapa você quebra o mapa também e começa a voar lá, dar uma zoadinha assim, tipo, esse jogo é deveras agradável, né? Pra fazer o quê? E já era, mano. Jogo zerado aí. Daí você fica livre aí pra brincar os créditos aí da maneira que você quiser. Ou não, né? Esse jogo aí é meio estranho assim. É, velho, aqui, nós de gole quebrando o joguinho, agradavelmente, olha só. Pulei, Mario. Aí, achei que tinha morrido, velho, que susto. Tá lá, fazer aquática e ninguém morre aí, né? Ah, não, velho, morremos aí, fodeu, né? GG. Agradável demais, cara. Olha o jogo aí, o jogo é muito bom, né, velho? Uma Fire Flower. Ah, não, velho, o jogo tá morrendo, velho. Não, velho, o jogo tá morrendo, cara, o jogo vai morrer, não, velho? Que porra? O jogo morreu.